O primeiro passo é, reunir um grupo de no mínimo sete pessoas interessadas em desenvolver as atividades do partido no município. É importante que se busque filiar pessoas inseridas na vida política, social e cultural do município, sobretudo, lideranças e pessoas interessadas em contribuir com o avanço do processo democrático em sua cidade, e lutar por governos e ações comprometidas com as lutas e necessidades de sua comunidade. Deve-se, dar especial atenção à participação das mulheres e de jovens. Para se evitar a possibilidade de transformação do partido de um instrumento de mobilização, organização e luta em um mero aparelho de interesses particularistas, não será aceita comissão municipal provisória, constituída por parentes, empregados ou assessores dos principais dirigentes. A filiação ao cidadania é feita por meio do portal do partido na internet, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00, através do QR Code na tela. Salvo no caso de comprovado e por suficiência, assegurando-se a todos os interessados a publicidade do ato, o direito de impugnação e o direito de ampla defesa. É vedada a filiação em massa que objetivo e predomínio artificial de pessoas ou grupos em processos eleitorais e partidários, de acordo com critérios que forem estabelecidos em resolução da Comissão Executiva Nacional. Se deferida a composição da CMP, a direção estadual registrará o fato em ata, em livro específico, e fará a comunicação ao TRL. A partir daí, terá vigência legal a comissão municipal provisória. A primeira tarefa da CMP é promover uma ampla campanha de filiação, após serem deferidas, para, após a inclusão no Sistema Integrado de Atividades Partidárias, SEAP. Para legalizar definitivamente o partido no município, a CMP terá o prazo de seis meses para efetivar, via Congresso Partidário Específico coordenado pelo Diretório Estadual, o Diretório Municipal, desde que tenha sido cumprido o número mínimo de filiações exigidas, conforme quadro que você encontra na cartilha, Como Construir o Cidadania. Sugere-se a estruturação de núcleos de dinamização partidária, núcleos de base, promoção de cursos de formação política para seus filiados, um plano de trabalho devidamente aprovado pelos filiados e que esteja em dia com suas obrigações financeiras junto ao Diretório Estadual. Atingindo-se o número mínimo de filiados cadastrados, e cumpridas as condições antes descritas, devem ser tomadas as providências para a realização do Congresso que elegerá os membros do Diretório Municipal, o qual, por sua vez, escolherá a sua comissão executiva. O Congresso será constituído por todos os membros do partido no município, filiados até antes de sua realização. O filiado tem o dever de contribuir financeiramente para o partido, conforme pede nosso estatuto, e tal contribuição será determinada pelo Diretório ou Comissão Organizadora Provisória. A contribuição anual de R$ 20,00, pagas em débito ou crédito. Cada filiado passa a contribuir com sua anuidade a partir do ano seguinte ao propagamento de sua taxa de filiação ou de recadastramento. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido encaminhará pelo Sistema de Filiação Partidária do TSE, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos. A relação de todos os seus filiados. O SEAP, Sistema Nacional que registra online o cadastramento de todas as filiações, ainda auxilia os diretórios na emissão das listas de filiação e fornece instruções mais detalhadas sobre a instalação do Sistema de Filiação Partidária, módulo partido, fornecido pela Justiça Eleitoral. Caso não seja encaminhada essa relação, permanecem inalteradas as filiações constantes na relação remetida anteriormente, não sendo aceitas, portanto as filiações feitas posteriormente não comunicadas. Até 30 dias após a realização do Congresso Municipal e sua devida comunicação à Justiça Eleitoral, deverá ser encaminhada a cópia da ata e a relação dos seus membros, com nome completo, número do título eleitoral, zona, sessão onde vota, data de filiação, endereço, telefone, e-mail, a instância imediatamente superior. Deve-se estabelecer uma política e sistema financeiro para o partido no município, observando-se o estatuto e as resoluções das direções nacional e estadual que tratam das contribuições financeiras mensal e especial definidas pelo diretório da respectiva instância, dotando-o da necessária autonomia para o desenvolvimento de suas ações. Outros esclarecimentos e informações podem ser solicitados pelo telefone 61-3218-4123, também pelo e-mail contato arroba cidadania23.org.br ou consultando nosso portal cidadania23.org.br Cidadania Cidadania